De volta ao vivo com o nosso Ronda Geral, agora 2 horas e 4 minutos ao vivo na TV Tribuna, canal 4.1 digital e também no youtube.com.br tvtribuna.pe E olha, o Centro de Vigilância Animal de Jaboatão dos Guararapes está passando por uma reforma. A unidade vai ter agora espaços separados para tratar animais doentes. Uma iniciativa pioneira no Nordeste. O Centro de Vigilância Animal, que fica na Estrada do Eixo da Integração, no bairro da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, foi todo reformado. Aqui, o canil e a área para abrigar gatos foram reformulados. Também foram construídas unidades de isolamento, como essas, onde ficam os cavalos. Tudo pensado para tratar com cuidado e sem risco de disseminação de doenças, os animais resgatados nas ruas. Nesta quarta-feira, o prefeito de Jaboatão visitou o espaço, que é pioneiro no Estado. É uma grande conquista, uma conquista para a causa animal e também uma grande responsabilidade sanitária que nós estamos tendo com o município. Você vê que uma estrutura como essa é pioneira. Somos a única no Nordeste que temos essas baias que são separadas para fazer um tratamento qualificado e com a equipe também que dá esse atendimento. Assim que chegam no CVA de Jaboatão, os animais passam por uma bateria de exames. Se não forem identificadas doenças, eles podem ficar em baias coletivas, como acontece com cães e gatos. Já os que apresentam doença são tratados e devolvidos para os donos ou encaminhados para a adoção. A implantação de um chip faz com que esses animais sejam acompanhados e protegidos depois que são curados. Assim como em muitas cidades, Jaboatão dos Guararapes também registra um grande número de animais abandonados. São na maioria cães e gatos que, por ficarem velhos ou doentes, foram jogados nas ruas. No caso dos animais de grande porte, como os cavalos, eles costumam ser usados para o trabalho. E quando não rendem mais, infelizmente, eles também são descartados. Animais nessas situações também são acolhidos no CVA. Aqui também são recebidos animais que ficaram doentes depois de serem maltratados. Nesses casos, se ficar comprovada a agressão e o responsável for identificado, a polícia pode ser acionada. Se houver qualquer suspeita de maus tratos aos animais, a equipe do Centro de Vigilância Ambiental, a Secretaria de Meio Ambiente também, pode sim acionar, porque se trata de crime. Crime contra o bem-estar animal. Crime contra o bem-estar animal. Crime contra o bem-estar animal. Crime contra o bem-estar animal.